Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Ruxpirandelli. Meu nome é Bruno Marcela Rodrigues e hoje a gente bateu um papo com a doutora Angela Donato Oliva para falar sobre terapia cognitivo-comportamental e o Caio vai passar o currículo do nosso convidado. A Angela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, investada em Psicologia Cognitiva pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e doutorada em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Ela tem interesse nos estudos que buscam integrar aspectos biológicos e sociais a partir de uma abordagem evolucionista para entender o funcionamento mental humano. Ela estuda empatia, mecanismos de ansiedade e comportamento pró-social e o papel desses fatores na área clínica. Ela também atua como editor-chefe da Revista Brasileira de Terapias Cognitivas desde 2017. E alguns recadinhos importantes. Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio como Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber as notificações dos novos episódios. Bom, é isso, pessoal. Fiquem com mais um episódio do Universo Generalista. Olá, Ângela. Bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Bruno. Eu que agradeço o convite, Caio. Muito obrigada. Vocês foram muito gentiles. É isso. Ângela, a gente sempre gosta de começar os episódios entendendo a trajetória, entendendo o interesse nessa área de estudo que a gente vai falar bastante hoje sobre terapia cognitivo-comportamental. Como que foi para você? Olha, eu acho que desde que eu fui entrando na universidade, um tópico que me chamou a atenção, que conduziu, na verdade, toda a minha formação, é uma pergunta. Como é que a nossa mente funciona? Como é que a gente vai se tornando isso que a gente é? Que coisas fazem a gente sentir como a gente sente, pensar como a gente pensa, raciocinar, dar soluções de problemas, ficar aflitos, termos reações, às vezes de raiva, de amor, coisas tão distintas e que, para mim, era algo que sempre foi muito intrigante. Como é que tudo se é possível? Claro que, para mim, a ideia de que a mente tem um papel muito importante e que aí a minha trajetória acadêmica, quando eu estudo desenvolvimento humano, quando eu vou estudar, tenho interesses em neurociências, quando eu vou enveredando pela terapia cognitivo-comportamental, eu estou tentando dar uma resposta a essa questão. Por que nós somos desse jeito? Aliás, dá até título a um livro do Matt Ridley, que eu gosto muito, Porque Somos Como Somos, acho que é isso. Quando eu vi esse livro, eu falei assim, é isso, essa é a minha questão, que sempre foi. Então, é isso que me norteia. Tudo aquilo que eu vou estudar, de alguma maneira, vai ter uma interseção com essa questão. Como é que a mente funciona? Por que nós somos desse jeito? E, no caso, a terapia cognitivo-comportamental, ela veio já na universidade, dentro da universidade? Foi interesseu que você buscou alguma pós? Ou, dentro da psicologia mesmo, ela faz parte do currículo, da graduação? Como é que funciona isso, Angela? Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma área iminentemente clínica, e, na hora que eu estava, na verdade, na graduação, e quando eu entro nas universidades, quando eu vou fazendo os concursos para as universidades, eu estou com um interesse muito mais de pesquisa e de ensino, numa perspectiva ainda muito teórica, não tão aplicada a um público específico. E aí aconteceu, é uma história interessante, eu dava aula de aprendizagem, alguma história da psicologia, e havia uma professora, a professora Eliane Falcone, que trabalhava, é um grande nome, na terapia cognitivo-comportamental, e ela era minha colega na UERJ. E, pela primeira vez, aquilo foi muito curioso, aquilo que eu falava em sala de aula, convergia muito com o que ela falava. Normalmente, a gente tem muito uma dinâmica do tipo, o aluno chega para você e diz assim, professora, mas o professor da outra disciplina falou uma coisa que não bate bem, como é que é isso? E você fica ali tentando encontrar um caminho, uma conciliação. Foi a primeira vez que aquilo me chamou a atenção, que os exemplos que eu dava, ela achava ótimo, eu disse, nossa, isso é excelente. E aí eu falava assim, mas quais os exemplos que ela está dando? Aí eu via que eram excepcionais, assim, maravilha. E aí se criou uma... Eu a conheci pessoalmente, porque eu não a conhecia, e aí ela recebeu uma proposta do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que estava com uma proposta que vinha pelo Inca para fazer tratamento do tabagismo com a terapia cognitivo-comportamental. Era um módulo fechado, algumas sessões precisavam de algumas adaptações. Ela foi chamada e ela falou assim, eu não dou conta de fazer isso sozinha, e ela me chamou, eu falei assim, oi, mas eu nunca trabalhei com isso? Eu tenho interesse, eu entendo, porque ela falou assim, não, mas você tem a cabeça de quem entende toda a teoria. Eu falei assim, eu sei, eu entendo, a base teórica, deixa comigo. Mas a parte clínica... Aí ela falou assim, então deixa comigo, vamos fazer uns grupos de estudos aqui comigo. E nós assim fizemos, ela foi me orientando, eu fui me sendo apresentada as estruturas de sessões em alguns livros muito importantes com a própria Eliane Falcone. E aí nós fizemos dois grupos onde ela ia conduzindo inicialmente, e eu junto. E aí eu fiz o segundo conduzindo, e depois eu ganhei autonomia e enveredei por um trabalho de extensão no tabagismo. Então eu uso a terapia cognitivo-comportamental na clínica para tratar pacientes com tabagismo. E olha, o resultado foi, para mim, impressionante. Aquilo me marcou muito, porque nós tínhamos, inclusive, o seguinte, no Hospital Pedro Ernesto, dois grupos. Um grupo que era tratado pelas psicólogas, a Eliane e a Eliane, a Eliane e a Eliane, a dupla era essa, e uma médica pneumologista. Todo mundo queria ir para o grupo das pneumologistas, da pneumologista. Por quê? Porque lá eles recebiam uma medicação que ajudava muito inicialmente. Mas o que aconteceu, o que se percebeu, é que o grupo que ficava conosco, com a psicologia, que era o grupo de lágrimas, suor, não tinha medicação, não é? Como é que a terapia cognitiva iria atuar para pessoas que estavam fumando há 30 anos, com problemas importantes, com comprometimento de efisema pulmonar. e no nosso grupo, as pessoas paravam mais de fumar e, o mais importante, se mantinham abstinentes por muito mais tempo. Então, o resultado foi muito interessante. As pessoas entravam porque queriam remédio, mas depois, no buchicho ali interno, ah, não, mas aquele grupo das psicólogas, as pessoas não sabem por que razão, param de fumar. Legal. Tem alguma mágica ali. Então, esse trabalho acabou me encantando. Eu falei assim, não dá para, aquilo que eu só fazia teoricamente, que era explicar conceitos importantes, das teorias que trabalhavam para explicar o funcionamento mental, eu percebi que eu podia aplicar facilmente num público. Fiz um trabalho social, foi um projeto de extensão muito bacana, fizemos trabalhos, apareci na televisão, foi uma coisa muito bacana, mas, assim, me deu uma satisfação muito grande de ver que a teoria tinha aplicabilidade prática com resultados efetivos. Aquilo me marcou muito, eu falei assim, agora vai ser difícil me tirarem daqui. E a partir daquele momento, isso era o início dos anos 2001, 2002, a partir daquele momento, eu estabeleci um casamento com a área clínica que dele eu nunca mais consegui sair. Hoje é minha cachaça. Eu adoro dar aula, mas eu também adoro atender e gosto de fazer pesquisa. Então, virou um tripé, assim, muito indissolúvel. Não é um matrimônio A2, é A3, não é? Mas está ali. É pesquisa, ensino e a aplicação clínica, atender na clínica. Não dá mais para viver. Eu acho que eu não sei se eu estou fazendo uma coisa errada aos olhos da lei. É trigamia, não é? Sei lá. É um casamento A3. Muito bom. E antes até de entrar nos conceitos, Angela, eu queria, assim, já que a gente está falando dessa parte de estudos e tudo mais, a terapia cognitivo-comportamental ela está dentro desse arcabouço que a gente chama de psicologia ou prática baseada em evidências, correto? Correto. Corretíssimo. Tá. Então, e qual que é o... Quando a gente fala de prática baseada em evidência ou psicologia baseada em evidência, o que quer dizer isso, assim? Como que a terapia cognitivo-comportamental se adentra a esse universo, assim? É. Esse é um tema muito amplo e é um tema importante, não é? Um, talvez assim, deixa eu fazer... Deixa eu ir de trás para frente. Hoje em dia... Hoje em dia, né? Porque lá atrás não era bem assim. Lá atrás, você dizer que era terapeuta cognitivo-comportamental era... Normalmente, a gente ouvia do par ou para a pessoa com quem a gente estava conversando, a resposta do tipo... Ah, poxa, que coitadinha. Você está trabalhando com terapia cognitivo-comportamental? Aquela do Pablo, aquela dos ratinhos? Ah, que pena. Você parecia tão inteligente. Alguma coisa... A gente ouvia isso lá atrás. Hoje em dia, as coisas... Mas nada como o tempo, não é? Olha o tempo, às vezes faz assim, mas o tempo não está sozinho. É o tempo e o trabalho importante, incessante, de uma série de colegas. Os resultados, de alguma maneira, foram fazendo uma reversão nesse entendimento. Então, aquilo que os alunos diziam... Ai, não gosto, não. O que é isso? É aquela coisinha do ratinho? Hoje em dia, eles já querem saber o que é TCC. E, aliás, eles fazem questão. Botou a palavrinha mágica TCC, às vezes, neurociências, prática baseada em evidências, agora também. Ganham uma importância tão grande, ficou chique. É como se você tivesse um selo. Esse selo aqui me torna ou politicamente correto, ou, sei lá, interessante em termos de ciência. Ele tem um selo e te coloca num outro patamar. Coisa que não acontecia outrora. Outrora era assim. Eu falava quase que envergonhado. Porque as outras abordagens eram, assim, mais vistas como sendo mais complexas, sei lá, elaboradas. E a TCC, assim, ah, mas é só isso? É uma coisa, assim, tão simples? Não é? Mas é... Ela não é simplista, mas ela tem uma inteligibilidade muito grande. E, uma vez, um aluno me falou assim, professora, você é muito boa, professora. Ela falou, na UFRJ, essa história é hilária. E a gente falou assim, você é muito boa, eu gosto muito de você. Só tem um probleminha. Fale assim, diga, é que a gente entende tudo o que você fala? Falei assim, puxa, mas aquilo foi um elogio imenso. Porque, na verdade, como é bom saber que a gente pode ser didático, que a gente pode ser claro nos conceitos, e eles não são simplistas. Longe de ser algo muito poeril, ingênuo, que não atenda à complexidade do ser humano, porque o ser humano é essencialmente um ser muito complexo, mas é porque os seus termos, os seus construtos teóricos, as suas bases conceituais são claras. Então, isso é um ponto muito importante para... Bom, para mim, isso é muito importante, isso é muito caro. Eu acho que a gente está trabalhando com a ciência, nós temos que ser claros. A ciência tem que ser um local ou um lugar onde as ideias devem ser discutidas, onde as ideias devem ser confrontadas. E aí, a questão das evidências, obviamente, também ganha protagonismo e tem ganhado protagonismo. Então, quando você fala assim, a terapia cognitivo-comportamental, ela se baseia em evidências. Claro, qualquer prática baseada em evidências, não precisa ser só PCC, você pode atuar, isso é uma abordagem que pode estar no bojo de uma série de vertentes, de teorias, é uma prática. Você está tentando basear o seu trabalho buscando evidências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. As negativas, nem todo mundo quer buscar, mas faz parte de uma prática forte de busca, não é por evidências. então, quando eu baseio, quando eu estou no âmbito da ciência, eu tenho que ter coragem de colocar a teste as minhas teorias. Eu preciso saber se aquilo que eu estou tentando descrever, os fenômenos, sejam eles quais forem, de natureza psicológica, de natureza física, biológica, eu preciso saber se eles, de fato, estão explicando aquela realidade. isso não é nada simples. Eu posso criar uma teoria e ela até se mantém, sei lá, funcional durante um tempo, mas podem surgir evidências que não sejam bem explicadas por essa teoria e eu vou ter que criar humildade, porque a ciência é o lugar da humildade também, não da arrogância. É o lugar de você rever o tempo todo. É um lugar também de incertezas. você vai ter que rever a sua teoria, isso vai doer, você vai chorar, vai perder aquele espaço, ou vai ter que reformular de alguma maneira, ampliar, ou apenas jogar fora, quando, por caso, quando você está diante de um termo que o Thomas Kuhn utiliza, quando você está diante de uma grande revolução teórica. Nem sempre isso acontece, normalmente nós vamos fazendo pequenas reformulações nas nossas teorias, mas o fato é que você tem que dar, tem que colocar a sua teoria para ser avaliada pelo tribunal dos fatos. Então, a prática baseada em evidências é quando essas evidências são usadas para julgar a teoria. Parece bonitinho, parece simples, mas aí você tem um ponto muito delicado. O ponto delicado é que, na verdade, quando eu crio uma teoria para explicar fatos, são esses fatos que eu uso, porque quando eu crio uma teoria, eu enxergo melhor alguns fatos, a relação entre eles, como eles funcionam, mas há um problema teórico importante, esses próprios fatos vão servir para avaliar a minha teoria. Daí, uma circularidade é um risco muito grande de eu estar o tempo todo só encontrando, só buscando as evidências positivas. A posição poperiana é uma posição saudável. Vejo pouca gente falar do poper, não é? Muito pouca gente. Fala assim, a prática baseada em evidência. Tá, está buscando a evidência positiva, mas já é melhor, já estamos num caminho do conhecimento muito melhor do que o que havíamos há alguns anos atrás no âmbito da psicologia, onde prática baseada em evidência era uma prática muito pouco praticada, desculpem a redundância, mas a terapia cognitivo-comportamental, sim, era uma das poucas que fazia, ou se prestava a fazer pesquisas clínicas. O que que isso acabou, qual a consequência desse trabalho de se envolver com pesquisa, acabou acarretando, né, para as TCCs? Acabou acarretando que elas puderam ser melhor avaliadas pela comunidade científica. Você vai olhar que você tem a APA, American Psychological Association, ela tem a divisão 12 da área clínica, e ela estabelece critérios baseados em evidências, obviamente, não é de pesquisas, ela avalia as pesquisas com algumas abordagens psicoterápicas, e aí a TCCs é quem tem mais pesquisas empíricas de melhor qualidade, porque pesquisa empírica, ela também tem que ser avaliada pelo grau, não é, a evidência que ela traz. A evidência pode ser fraca, pode ser média, pode ser forte. A terapia cognitivo-comportamental tem um número maior de publicações, de pesquisas empíricas, usando realmente a terapia, não é cognitivo, ou modelo cognitivo-comportamental, e a força de evidência costuma também ser um pouco maior. Então, na divisão 12, quando a gente entra lá, a gente vai ver os diversos transtornos e quais são as abordagens, as abordagens que são usadas com maior sucesso. Por isso que eu estou falando, quando a gente entra na divisão 12, isso é público, qualquer um pode entrar, vai olhar lá o nome dos transtornos, você tem uma listinha, você clica neles e aí você vai ver quais as abordagens que apresentam evidências e o grau dessa evidência, forte, moderado ou fraco, para tratamento daquele transtorno. Isso é muito importante, porque eu, enquanto consumidor de terapia, de psicoterapia, eu preciso saber se aquilo que o terapeuta está me passando, está me prescrevendo, está trabalhando comigo, se funciona. O consumidor de terapia merece esse respeito. Eu não posso, do mesmo jeito, se eu vou vender qualquer produto no mercado, eu tenho que vender aquilo que eu estou dizendo no rótulo. Ainda bem que temos o direito de defesa do consumidor, porque antigamente também não era assim. Você comprava alguma coisa, o rótulo, nem tinha rótulo, ou às vezes não batia uma coisa com a outra e você deixava o consumidor à mercê de coisas que não eram adequadas. Hoje em dia, não. Se você promete que a terapia vai te entregar alguma coisa, nesse sentido, desde que você faça ABCOD, mas esse ABCOD tem comprovação empírica, não é algo da cabeça do terapeuta. Ah, não, eu tive uma intuição, eu achei que eu podia fazer isso. Ou você tem um conhecimento todo o protocolo de intervenção e sabe aplicar, aí o consumidor, o cliente ou paciente, ele se beneficia ou não. E se ele não está se beneficiando, você vai ter que rever o tratamento. Isso é respeito para com o cliente, para com a ciência, é dessa forma que a gente caminha. Agora, claro que você tem o efeito colateral que muita gente que não trabalha efetivamente ou que não conhece direito TCC, aplica o rótulo. Eu sou a TCC, é da boca para fora, é com o rótulo, e isso é ruim. Mas hoje eu vejo que as pessoas fazem isso porque hoje é um selo que dá status, é glamuroso. Antigamente, não. Eu dei uma volta imensa, mas eu acho que eu acabei colocando as questões da prática baseada em evidência. Não, mas não tem como, Angela, não trazer um paralelo com a minha área e também de muitos até ouvintes que a fisioterapia nessa questão que você comentou mesmo, a questão de explicar fenômenos no caso da fisioterapia para entender e estudar dor e lesão. Não trazer, hoje em dia, quando se falava antigamente de trabalhar com isso, você tinha que ter uma perspectiva muito mais ampla, trazer um olhar muito mais complexo. então tem que relacionar será que você vai avaliar um paciente com dor e lesão e não entender algum problema visceral dele, não ver um histórico de entórcio lá atrás, ou seja, ter uma visão muito complexa e hoje a gente sabe que primeiro a gente tem que ter essa noção mais básica, mais simples, como a neurociência da dor, os próprios exercícios terapêuticos têm muita evidência que são excelentes para vários casos de reabilitação, dor, ou seja, essa questão de olhar um olhar mais simples que hoje está ganhando mais força por ser realmente maisada evidência e talvez não ter, trazer tanta complexidade para algo que já é complexo, então é muito interessante como tem essa narrativa muito próxima com a minha área também. Exato, acho que em todas as áreas da ciência, né Bruno, a gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo, definir bem para a gente poder ver se essa minha teoria tem poder explicativo, se eu de verdade estou conseguindo entender o funcionamento daquela pessoa que vem buscar ajuda porque está em sofrimento e aí eu tenho que diminuir o grau de sofrimento dela, eu tenho que aumentar a resiliência dela, tenho que trabalhar a aceitação quando não é o caso de propor uma reestruturação, mas eu preciso saber se de fato a minha teoria está funcionando, por isso que a prática baseada em evidências para mim é um diamante assim que precisa ser uma joia, que precisa ser cuidada por todos os cientistas, por todas as pessoas que trabalham com algum tipo de conhecimento, seja ele qual for, não é só o conhecimento acadêmico, é o conhecimento que a gente aplica para tudo, o mundo só evolui porque a gente conhece cada vez mais o funcionamento das coisas, das pessoas, das relações, das substâncias, como é que elas agem em nosso organismo, lembram de algumas pesquisas que às vezes falam assim, não, o queijo amarelo faz mal à saúde, ah, tá, aí depois, não, mas o queijo amarelo se consumido com vinho tinto já não faz tanto mal à saúde, então, o poder explicativo de uma teoria precisa ser avaliado constantemente, por isso que elas vão mudar, elas não vão, a complexidade não é obscuridade, eu sei que o fenômeno é complexo, a minha teoria pode até ser complexa, mas ela nunca pode ser obscura, nem para mim, nem para o profissional, muito menos para quem eu vou atender, eu preciso explicar, eu preciso explicar inclusive os efeitos colaterais, quantas vezes a gente vai em um médico e ele pode falar assim, não, mas você precisa fazer uma cirurgia, sei lá, no seu ombro, ah, tá bom, eu faço uma cirurgia no meu ombro, e ele não explica quais são os efeitos adversos dessa intervenção, e aí depois a cláusula do arrependimento tardiamente acontece e a pessoa fala, puxa, mas por que não falou que quando operasse o ombro eu não ia poder fazer um movimento de 90 graus agora, se eu soubesse eu teria aguentado a dor, entendeu? Então, há também na prática baseada em evidência, claro que eu tenho, eu acho que eu dei uma ênfase grande a questão do conhecimento, mas acho que talvez até para sintetizar para quem está nos ouvindo, não é? A prática baseada em evidências, ela vai se basear em três coisas, como se fosse assim um tripé que amparasse, não é? Uma prática baseada em evidências. Um, eu tenho que ter um profissional que conheça bem, ele tem que, ele tem que estar atualizado, não é? com aquilo que a ciência disponibiliza, ele tem que ter experiência, então, um ele tem que conhecer, a outra ele tem que ter familiaridade com aquilo que está disponível na literatura, as principais, as principais publicações, aquilo que a gente conhece até o momento. E ele também tem que considerar como um terceiro aspecto o papel do paciente. o paciente, ele não entra passivamente numa terapia. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala, o termo básico é o empirismo colaborativo. Eu preciso da colaboração do paciente, ele só vai colaborar se ele estiver entendendo, e aliás, a psicoeducação dos transtornos, eu preciso informar como é que a gente entende um modelo de ansiedade, de depressão, porque ele, ao entender a lógica, ao entender o funcionamento mental, como é que o meu cérebro reage nessa situação, aí eu vou mostrar qual é a intervenção que eu tenho. E aí ele vai dizer assim, agora eu estou entendendo, está fazendo o sentido que você está falando. Então, se eu tenho um quadro de depressão, e aí você está me propondo uma técnica de ativação comportamental, quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa, escolhe uma coisa, aí faz, força aí, vamos lá fazer, mas eu estou entendendo que na medida em que eu me comporto de uma maneira, eu mudo as minhas conexões neurais, é, mudo, aí eu posso mudar, melhorar o meu humor? Posso, aí faz sentido, ele tem que ser informado daquilo que está acontecendo, para ele perceber a lógica, caso contrário, ele não adere ao tratamento, aí eu vou dizer assim, pois é, esse daqui não dá para tratar esse cara daqui ou essa pessoa com terapia cognitivo comportamental, o problema não é a intervenção, não é o terapeuta, é a pessoa, não é isso, a gente pode ajustar o modelo, deve ajustar o modelo, está de especificidades do paciente, então, a prática baseada em evidências tem que se apoiar nessas coisas, a experiência do profissional, o conhecimento que ele também vai adquirir, porque eu vou basear em pesquisas, em revisões sistemáticas, ou pesquisas mesmo, que é o sonho de consumo, mas a gente tem pouco os ensaios clínicos randomizados, mas também aspectos, o papel do cliente, do paciente, e a preferência que ele tem, o que ele está disposto a fazer, isso eu preciso levar em consideração, então é uma coisa bem ampla e complexa, mas é por esse caminho que a gente tem que caminhar. Tem que ser, tem que ser. E Angela, a gente poderia agora entrar num tópico, já que a gente está falando de terapia cognitiva e complementar, se você puder trazer para a gente alguns conceitos básicos, até para a gente poder destrinchar algumas perspectivas dessa teoria, você poderia trazer para a gente? da terapia cognitiva e comportamental? Isso. Então vamos lá, vamos pensar em um conceito muito básico, talvez seja o que eu sempre falo para os alunos, eu repito até nas apresentações que eu faço, a ideia norteadora da terapia cognitiva e comportamental, a gente pode buscá-la numa frase do Epíteto, um filósofo do século I, ele vai dizer o seguinte, o que perturba o ser humano não são os fatos, mas são as interpretações que o ser humano faz sobre esses fatos, então, talvez a pedra fundamental da TCC, e o Beck pega essa ideia, o Aaron Beck é o pai da terapia cognitiva e comportamental, ele vem de uma formação, ele tem uma formação psicanalítica, mas ele sofre, ele começa a perceber que a teoria psicanalítica não está atendendo pessoas que sofrem com depressão e aí ele faz toda uma modificação, ele tenta ajustar o modelo teórico e acaba criando o próprio sistema e ele trabalha com essa ideia, ele deixa isso claro em diversos momentos da obra dele. Essa pedra fundamental de que são as interpretações, como é que eu interpreto um fato? bom, eu interpreto um fato porque eu construo crenças sobre a realidade, ao longo do desenvolvimento, nós vamos, desde que nós nascemos, nós vivemos em contextos, sejam eles quais forem, famílias ou grupos, o que seja, nós vamos construindo crenças sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro. é a chamada tríade cognitiva. Eu vou construindo crenças e elas são aquilo que me fazem sofrer ou mais ou menos ou não sofrer. Nós também podemos ter crenças desfuncionais positivas, nós podemos ter crenças desfuncionais negativas que nos levam a sofrimentos e podemos ter crenças desfuncionais positivas que, num primeiro momento, parecem nos livrar de um sofrimento. Quando a gente percebe a realidade mais próxima do que ela é, aí a gente pode perceber que estávamos talvez fazendo uma leitura distorcida e aí o humor volta a uma regulação mais ou menos próxima da realidade. Nós temos um grande problema. Como é que eu explico essa realidade? Qual é o meu acesso a essa realidade? O que eu posso conhecer? Será que quando eu vejo um fenômeno, eu vejo uma pessoa, sei lá, abraçar o outro, o que significa esse abraço? Inequivocamente é um abraço assim, não, a pessoa ama o outro, o irmão, olha lá, está dando um abraço, eu só posso ver sentimentos positivos em relação àquela pessoa? Será que é isso? Será que as nossas ações, elas de verdade deixam transparecer tudo aquilo que se passa na cabeça de uma pessoa? Às vezes a pessoa abraça o outro como um gesto de disfarçar a raiva que eu tenho dele. Vou abraçar para que não pare dúvida nenhuma que eu vou matar essa criatura amanhã, mas eu vou mostrar para todo mundo que eu sou best friend, sou o melhor amigo dela, então eu posso me comportar de uma maneira e aos olhos do mundo, todo mundo está olhando aquilo ali, o comportamento é eloquente, é verdade, então eu uso o comportamento como pista de leitura, eu uso as minhas crenças como pistas de leitura, eu uso as minhas emoções que são, que vem, a herança, não é? É uma herança muito forte da evolução, porque eu não, sobre as emoções, eu tenho menos controle, eu tenho reações, a própria arquitetura mental, cerebral, ela me mostra isso, as áreas subcorticais, elas são, é onde eu vou encontrar o sistema límbico que vai gerenciar as emoções dos seres humanos, as áreas subcorticais, elas são mais imediatistas, elas reagem, elas dão uma resposta muito rápida, com pouco tempo de análise dos impulsos, mas é dentro de emoção, mais gerenciada por uma área e mais, digamos assim, da evolução humana, junto com uma história de vida, que é a minha interpretação, as crenças que eu vou construindo com as situações, é essa forte interação que vai possibilitando a pessoa se sentir adequada, não adequada, em sofrimento ou não sofrimento, eu vou ficar ansioso porque eu tenho, eu acho que todo mundo vai cobrar de mim que eu tenho um desempenho excelente na prova de amanhã, eu não posso dormir essa noite porque eu não posso decepcionar as pessoas, olha só quantas ideias eu posso gerar, mas não necessariamente essas ideias correspondem à realidade, quem disse que os meus amigos, os meus parentes querem que eu só tire 10, eles querem que eu estude, mas não que eu me mate, que eu fique a noite inteira sem dormir para tentar tirar um 10 que eu não vou tirar, se eu não dormir a noite inteira eu vou para a prova com sono, cansado, ai caramba, eu errei uma bobagem, eu sabia disso, mas eu fiquei tão, estava tão cansado, eu estava tão ansioso, as bases, os conceitos básicos, não é então, da terapia cognitivo-comportamental, é que eu então tenho que considerar que pensamentos, crenças, emoções, comportamentos estão em interação, dentro de um contexto, e que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou gerar mudanças comportamentais, emocionais, eu posso dar um exemplo aqui, bem simples, às vezes eu dou para os alunos, que é o seguinte, olha como os nossos pensamentos interferem nas nossas reações fisiológicas, facilmente, se eu pedir agora para todo mundo aqui que está nos ouvindo, para pensar, fechar os olhos, e pensar em um limão, vamos fazer esse trem, vamos ver se vocês topam, fechem os olhos, pensem em um limão, imaginem a cor desse limão, se ele vai ser verde ou amarelinho, o limão é de cada um, cada um escolhe o seu, se ele tem uma casca mais enrugada, menos enrugada, mais brilhoso, coloquem esse limão na mão, agora, mantenham os olhos fechados, na imaginação, peguem uma faca, e cortem esse limão ao meio, vocês já vão sentindo o aroma do limão aí, se espalhando pelo ambiente, peguem uma metade, cortem novamente ao meio, suspenda, então, essa metade aí desse limão, e vocês vão ver aqueles gominhos, cheios de suco, bem azedinho do limão, cheirem, botem próximo do nariz, cheirem, agora, bem rapidinho, coloquem esse limão, essa metadezinha de limão, na boca, e deem uma dentada, deram uma dentadinha? Bom, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês deu uma ligeira salivadinha, podem abrir os olhos, a grande maioria salivou, e diante de um limão, um simples limão, um limãozinho que não tem relação com um significado forte para a minha vida, se eu boto uma ideia numa cabeça, na cabeça de alguém, isso gera uma reação fisiológica e emocional, e o limão é inofensivo, o limão não traz nada de mais, agora, imagina se eu coloco uma ideia de que, olha, Bruno, as pessoas estão apostando tudo em você, se você não for o melhor da sua turma, vai ser uma grande decepção, inclusive a pessoa que está querendo ficar com você, está apostando que você ou vai ser o melhor, ou para ela, o mundo dela caiu, olha com que, com que carga, o Bruno pode ter que lidar com uma informação dessa natureza, e se ele, se esse pensamento persistir, ele vai entrando no âmbito das crenças, então, para eu ser uma pessoa querida, eu preciso ter bons de desempenho, eu preciso ter um desempenho nota mil, se eu não tiver desempenho nota mil, então, significa que eu não sou uma pessoa muito boa, significa que ninguém vai gostar de mim, então, as crenças vão sendo criadas, o Aaron Beck vai trabalhando com essas crenças, e elas vão estabelecendo a minha maneira de estar no mundo, se eu sou amado, se eu sou querido, se eu vale a pena, se eu não vale a pena, se eu sou bom, se eu não sou bom, e essas crenças não trabalham sozinhas, elas estabelecem um conjunto de regras e de pressupostos, as regras e pressupostos trabalham num formato rígido, se eu tirar boa nota na prova, então, significa que eu sou uma pessoa minimamente aceitável, se eu tirar uma nota ruim na prova, então, isso significa que eu não sou uma pessoa que vale a pena alguém se relacionar, eu não tenho valor, eu não sou uma pessoa capaz, eu não sou competente, eu posso ter uma série de crenças atreladas a isso, mas eu trabalho com crenças, esses pressupostos e é claro que eles vão guiar o meu comportamento, vocês viram o poder do limão, que já mexe na minha fisiologia, imagina quando eu coloco uma crença que é social, que está inserida dentro de uma rede, onde para mim é fundamental, nós vivemos em grupo, as bases evolucionistas mostram, nós somos animais eminentemente sociais, e para que a gente tenha um mínimo de bem-estar, nós precisamos estabelecer relações, laços, alianças sociais, sem as quais a minha felicidade básica não vai ser possível, eu tenho necessidades emocionais básicas enquanto espécie, e essa é uma delas, o relacionamento social, receber afeto, ser reconhecido pelos outros, então o sistema do Beck, quando você me fala dos conceitos básicos, ele está vendo como ele é complexo, tem muita coisa, mas é dessa, com a interação desses conceitos, então um sistema de crenças que é construído pela pessoa, mas ele é construído considerando as nossas especificidades enquanto espécie, então numa dimensão da filogênese, e especificidades enquanto indivíduos, porque também dentro de uma base evolucionista, um princípio basilar básico é de que nós não somos iguais, nós somos diferentes, então eu vou construindo numa linha da ontogênese do indivíduo, aspectos que são só meus, são da Ângela, são do Caio, são do Bruno, são coisas que são específicas, não é? Entendendo todo esse mecanismo, eu vou podendo, por exemplo, identificar vulnerabilidades cognitivas em cada pessoa, porque elas se mostram mais frágeis em alguns aspectos e não em outros, pelas especificidades de cada um, por essa trajetória que vai se dando ao longo do desenvolvimento, mas que contempla as características, as especificidades de cada sujeito. Então, isso é uma base comum também da TCC, trazer essa questão evolucionista, da psicologia evolucionista, né? A gente até explorou esse tema com, enfim, a gente sempre traz esse tema da psicologia evolucionista como base para vários episódios, mas teve o episódio 25 com o Marco Varela que a gente falou especificamente sobre isso. Mas isso é uma parte integral, então, da terapia. TCC, sim, o Aaron Beck, ele tem até o livro com Arthur Freeman sobre teorias da personalidade, onde ele bota claramente toda essa base evolucionista, o Aaron Beck, ele é evolucionista assim, vamos usar a expressão que o pessoal gosta de usar, raiz, ele usa as bases da teoria evolucionista e vai mostrando como as vulnerabilidades cognitivas que são do indivíduo vão se formando pelas características da filogênese da espécie, quer dizer, quando você não tem uma resposta adaptativa adequada para uma determinada situação e aí ou você vai ter uma reação exagerada de medo ou ela é inadequada porque ela não é ativada de forma suficiente, você pode ficar parado, paralisado sem esboçar uma reação, mas isso vai de acordo com a sua história que contempla o indivíduo mas explicada dentro de uma perspectiva da filogênese, o Aaron Beck ele é realmente um teórico que entende do evolucionismo e tem logo no primeiro capítulo desse livro de terapia cognitiva da personalidade junto com Arthur Freeman ele faz esse comentário é um capítulo muito bonito quem gosta dessa junção das teorias vale a pena conhecer e dar uma lidinha é interessante porque se a gente pensa pela perspectiva evolucionista mesmo a gente começa até a entender melhor essas angústias essas questões do indivíduo tentar achar um parâmetro humano mais amplo de sociabilidade de impertencimento de várias questões que eu acho que podem mapear melhor os caminhos os trajetos que podem ser traçados para lidar com aquilo é mais ou menos essa guia mais ou menos que essa perspectiva evolucionista você foi ao ponto é isso mesmo até quando você me perguntou pela minha formação eu acho que eu encontrei na teoria do Beck esse eixo condutor que integrava os aspectos da abordagem também evolucionista com uma aplicação em termos de como a mente funciona porque eu vou selecionando traços alguns traços realmente são selecionados por que um traço ele é selecionado na filogênese ele se mostra útil mas ele é acionado em muitas situações variadas situações porque um dos traços que nós herdamos que é selecionado é essa característica de dependermos do outro é uma das necessidades básicas a gente encontra isso até na terapia do esquema do Jeffrey Young quando ele pega a teoria do apego que também tem uma base etológica forte para mostrar o valor a função das emoções no desenvolvimento humano eu preciso da atenção do outro só que isso essa atenção a atenção ela se dá em muitas esferas da vida então é validando é reconhecendo é dando suporte às vezes é até rivalizando mas eu eu dependo do outro para balizar o meu comportamento eu estou sendo adequado ou inadequado eu vou olhar a expressão do outro estou agradando ou não estou agradando se a pessoa sorriu se ela fez uma cara feia aí eu começo a autorregular o meu comportamento a autorregulação emocional depende do contexto depende do outro nós somos essencialmente animais que vivem em grupos então essa característica da seleção o Beck utiliza para poder entender por que que alguns transtornos vão acontecer por que que eu vou ficar tão ansioso em alguns momentos porque há uma pressão social por desempenho e eu tenho essa característica de tentar atender não é agradar aos outros eu posso também usar uma outra estratégia eu posso perceber essa demanda e me avaliar como sendo incapaz de dar conta disso porque eu estou imaginando que as pessoas querem uma produção excepcional e eu não sou eu não sou capaz de fazer isso então sabe o que é melhor fazer desistir nem começo melhor eu ficar aqui no meu canto não quero nem falar com ninguém estou triste eu não quero saber de ninguém você vai desenvolvendo um modelo também de depressão estou sendo estou simplificando obviamente porque não dá para explicar o livro inteiro mas ele quando trabalha com os transtornos ele vai dando uma explicação para cada um deles não é em termos da teoria da evolução claro que quando você tem um traço selecionado na teoria evolucionista ele cumpre uma função de sobrevivência se eu sou uma pessoa detalhista que fico vendo eu sou muito preocupada com algumas coisas bom possivelmente esse traço foi útil lá atrás para manter a sobrevivência das pessoas que eram mais meticulosas cuidadosas sobreviveram deixaram mais descendentes só que esse traço pode estar exagerado ou pode estar ausente dependendo do contexto isso é bom ou é ruim aí se eu for muito meticulosa eu ficar ali não eu tenho tem que controlar isso tem que controlar aquilo será que aquilo ali está certo eu posso desenvolver toques eu posso desenvolver condutas paranoicas não que isso vá ocorrer se eu tiver predisposição genética para tal se o contexto assim contribuir eu vou tendo aí uma eu não posso prever mas eu posso tentar explicar o fenômeno até o momento fazendo essa leitura digamos assim é ex-fosfacto não é eu não tenho condições de prever o comportamento de ninguém o que mostra que eu tenho que tomar cuidado com as minhas generalizações com as minhas com aquilo que eu posso com a força das minhas teorias mas até o momento ela tem se mostrado em termos de psicoterapia como tendo um bom como tendo bons modelos teóricos e esse livro que eu acabei de citar é um deles para poder explicar as psicopatologias não é alguns dos transtornos usuais que nós temos faz sentido eles aí eles conseguem ser explicados então é como eu ativo crenças como eu construo regras e suposições como eu ativo emoções e como eu vou me comportar porque tudo isso tem que estar mais ou menos coerente eu vou me comportar em função da crença que eu estou ativando em função das emoções que eu estou também ativando isso está tudo num diálogo claro que eu vou ter casos onde eu posso eu tinha dado o exemplo alguém dar um abraço com uma outra intenção eu posso não eu posso estar agindo racionalmente até de um também dentro de um outro tipo de transtorno não é o antissocial maquiavelicamente clarejando o mal do outro é possível é ele nem está sentindo a emoção não é porque aí são os aspectos que vão caracterizar esse outro transtorno mas tudo tem que estar de alguma maneira conversando todos esses elementos aqui eles conversam entre eles eu não sei se está claro não, não, está assim está assim está assim está assim não, não, perfeito perfeito eu só queria entender Angela de você em relação a trazer essa perspectiva evolucionista para terapia cognitivo comportamental para alimentar mais essa teoria se existe uma compreensão uma observação em trabalhos etnográficos que que levem em consideração bastante divergências culturais que para algumas culturas isso já é estabelecido às vezes até com uma universal humana mas quando se olha para outras culturas parece algo bem distante até eu caio a gente sempre fica navegando sobre isso em relação à violência por exemplo exposição a traumas e tudo mais então você vê que tem uma variação muito grande ao mesmo tempo uma resiliência muito grande da espécie humana eu queria entender se isso também é levado em consideração se tem esse olhar também para diferentes trabalhos etnográficos para poder tentar montar esse universal humano certamente Bruno não a perspectiva evolucionista ela é eminentemente contextualizada o ambiente importa é na interação com o meio que nós vamos tendo aí as nossas a construção a seleção de algumas características que vão definindo como ser humano então o ambiente importa o Arambeck não descaracteriza isso de forma alguma as questões culturais elas estão ali o tempo todo presentes se eu tenho uma sociedade urbana eu vou pegar aqui não vou defender não estou dizendo que olha isso aqui é um modelo de perfeição mas se você pega uma sociedade urbana capitalista num mundo ocidental com escolaridades industrializada é claro que isso gera consequências sobre mim eu não estou eu não estou vivendo fora de um mundo eu vivo num mundo onde eu vou eu não tenho que mais coletar uma maçã eu vou ao mercado comprar uma maçã eu não vou extrair leite da vaca eu compro uma caixinha de leite não é da vaca bom mas aí isso é bom isso é ruim olha não sei porque a perspectiva evolucionista ela não está emitindo juízo de valores ela está me dando um conjunto de um ambiente e eu vou me adaptar a ele eu vou ter mais problema de digamos assim eu posso ter mais doenças relacionadas aos aditivos químicos que são adicionados a maçã que parece inofensiva que não é orgânica mas eu nem sei quando é orgânica quando não é mais aos produtos industrializados qual é a minha reação orgânica e fora isso bom mas olha só você não precisa mais plantar batata colher batata cozinhar você já encontra com tanta facilidade portanto você tem muito tempo livre para produzir para fazer uma série de coisas nesse mundo daqui você tem que empregar sua força de trabalho no mínimo oito horas por dia tem uma hora de almoço nove horas fora de casa tá bom e o tempo de transporte você mora do lado do seu trabalho não não moro longe dessa quanto tempo você leva uma hora uma hora e meia às vezes até duas sabe para ir depois outras tantas para voltar bom e aí quanto tempo você fica em casa você pode você vê a sua família você tem filho não tem filho quer cuidar não quer cuidar tem tempo tem tempo para nada eu estou até sofrendo de insônia então você começa a criar quadros que são contexto todos eles são contexto dependente todos eles são frutos dessa interação com o contexto aí você vai falar assim ah então o homem urbano na sociedade capitalista com industrialização com esse é o mal dos mundos vamos para uma tribo ali sabe paz e amor o bom selvagem como vai dizer vai dizer o Steven Pinker não é no Black Slate na verdade quem fala do bom selvagem é o Rousseau não é Jean-Jacques Rousseau vai falar do bom selvagem como é que é mesmo a vida lá vocês já tentaram ver como é que é o convívio mesmo há tribos por exemplo quando você se organiza numa caça vão ter que aderir a regras rígidas de divisão por exemplo de uma caça onde o caçador principal aquele que tem que botar mais força aquele que arrisca a própria vida bom esse quando pega a caça pega ali o javali ele vai repartir ele é obrigado a repartir de acordo com regras rígidas daquele grupo e ele vai ficar sabe com qual parte da caça faz vísceras porque essa é a regra daquela sociedade e ele pode achar assim mas isso não é justo eu quase morri nessa caçada a estrutura de leis que rege uma sociedade às vezes não contempla o senso de justiça que individualmente nós vamos tendo e como são esses grupos não é que vão lidando com divisão de recursos como que eu divido os recursos hoje em dia essa é a grande questão da sobrevivência da espécie humana é a divisão de recursos seja ela numa tribo caçadora coletora seja ela numa grande cidade industrializada com não sei quantos milhões de habitantes como é que eu divido esses recursos onde é que eu posso expressar uma opinião e olhar o ideal que a gente pudesse olhar historicamente para todas as ações humanas que já foram feitas nessa divisão de recursos como é que eu pago o imposto como é que ele é dividido como é que ele é o que eu faço com o orçamento de uma nação eu pago quanto para quem quem ganha pouco ou quem é funcionário público tem vários tipos de funcionários públicos todo mundo sabe que há variação nesses salários não é a pergunta que eu faço é a mesma que o cara lá que se matou para caçar o javali pode se fazer não é justo o problema é como é que eu mudo as regras numa sociedade caçadora coletora ali talvez eu até tenha mais dificuldades e como é que eu faço para mudar as regras orçamentárias numa nação tão grande como o Brasil e tantas outras talvez fosse até mais fácil por quê? porque nós criamos instituições são construções mas vejam que a gente esbarra em problemas semelhantes isso não é algo injusto é e quando eu quero também um recurso assim digamos um parceiro sei lá romântico como é que eu vou como é que eu gerencio isso talvez numa tribo como é que isso se dá é pela força eu posso criar uma situação não muito correta para machucar alguém para ficar com a pessoa que eu escolhi como é que eu faço isso aqui numa sociedade grande vejam só a maneira pela qual um traço se expressa ela vai variar muito mas o traço latente na sua forma bem mais bruta persiste porque os problemas de sobrevivência eles existem e para mim um dos principais é esse da obtenção de recursos eu preciso disso para sobreviver só que as formas são variadas agora eu ganho um salário eu pago um aluguel eu pago um condomínio pago isso mas vai dar vai dar para comprar tudo algumas pessoas vivem fazendo contas algumas mesmo fazendo contas não conseguem fechar direito um orçamento passam necessidade em alguns aspectos como é a questão de uma saúde pública não é ela dá a todo mundo a todos os cidadãos que pagam impostos os mesmos direitos de acesso a tecnologia de ponta que se tem no mundo da medicina será que nós temos isso então vejam que nós estamos sempre esbarrando na questão de divisão de recursos de alguma maneira claro que fantasiado de outra forma é como se eu falasse assim é tudo ser humano óbvio só que eu estou com essa roupa o Caio está de outra o Bruno está de outra aqui e outras pessoas que é tudo ser humano pode botar um rosto pintado pode colocar uma pena pode colocar um turbante pode colocar uma túnica pode colocar o que for o rótulo a maneira de se expressar o modus operandi é um mas o ponto é que a essência aquilo o traço bruto o diamante bruto que precisa ser lapidado a lapidação é contextualizada mas a pedra bruta está lá é a necessidade de lutar por recursos de sobrevivência e isso vai gerando mais estresse menos estresse problemas de relacionamento pressões e Angela aí quando a gente entra por exemplo nessa parte de vamos dizer de vulnerabilidade cognitiva ou distorções cognitivas e até situações que a pessoa está sob uma pressão que ela não consegue lidar vamos dizer assim com estratégias para lidar melhor com aquilo como que entra a parte de estratégias da TCC como é que é construída já tem estratégias pré pré-moldadas que a pessoa a gente simplesmente coloca os dados ali e a gente começa a traçar junto como é que é organizado isso para começar a lidar com essas tanto distorções quanto as vulnerabilidades ou outras questões dentro da TCC ótima questão cara então eu tenho que em primeiro lugar explicar esse modelo cognitivo não é para a pessoa que eu estou atendendo para que ela comece a perceber as relações que existem entre o que ela pensa o que ela sente como ela se comporta como ela significa a situação e aí ela vai ela precisa o processo é de empirismo colaborativo eu não vou aplicar nela um remédio eu vou ensinar a pessoa a tentar primeiro a se auto perceber ela tem que perceber como é que ela está funcionando perceber inclusive que ela está distorcendo uma realidade quando ela começa a perceber e aí a gente como é que a gente usa isso eu tenho que levá-la a refletir sobre aquilo que ela traz aquilo que ela traz importa e o manejo do terapeuta é através de perguntas por intermédio de perguntas ela própria que a gente vai chamar uma das técnicas o questionamento socrático ela própria vai tirando conclusões quando ela fala assim está tudo perdido eu não não sirvo para nada e aí eu falo assim puxa então quando você me diz que está tudo perdido que você não serve para nada então significa o que significa que você nunca fez nada de bom na sua vida não nunca fiz nada de bom na minha vida nossa imagina como isso deve ser difícil mas então você não tem nenhuma lembrança de alguma coisa que você tenha feito que pudesse que a gente pudesse considerar como sendo boa na infância por exemplo você nunca ajudou alguém ah não eu já ajudei alguém eu começo pelo questionamento socrático tentando mostrar para ela que as primeiras afirmações que estão a princípio funcionando como os pressupostos básicos e premissas a partir das quais tudo mais é entendido no mundo ela vai começando a perceber que ela está colocando premissas exageradas distorcidas quando ela percebe essa distorção aí eu posso assim olha se você está distorcendo se você interpretou o mundo de uma maneira distorcida mas todos nós vamos interpretar o mundo mas às vezes a gente distorce mais ou distorce menos às vezes eu distorço de tal maneira que eu vou sofrer demais então vamos tentar ver se essa claro se alguém me fala assim a pessoa que você mais ama na vida morreu é claro que aí não há uma distorção é um fato eu tenho que aceitar eu tenho que trabalhar a aceitação porque ainda assim a pessoa fala assim a minha vida agora já não faz mais sentido eu não quero mais viver aí é um exagero ela vai ter que viver o luto ela vai ter que aprender a conviver com a dor e ela tem que saber que essa dor em algum momento vai amenizar e ela tem que dar normalidade a vida dela de alguma maneira mas o trabalho aí é com aceitação ela não está distorcendo ela está distorcendo na perspectiva de futuro não é? mas aí ok então vamos primeiro ouvir validar entender que ela está triste mas mexer com uma tentar uma reestruturação do futuro pode ser uma reestruturação do presente quando ela está dizendo que não pela perda de alguém que ela está fazendo uma avaliação que ela teve um desempenho muito ruim no trabalho na hora que apresentou o projeto e que a polícia ela nunca vai ser promovida ela pode até ser mandada embora e quantas vezes a gente não conhece alguém que a gente pergunta como é que você foi na prova a pessoa fala fui muito mal ah dessa vez está tudo perdido e aí quando sai a nota quanto você tirou? nove nove e meio aí você fala assim poxa você me fez sofrer junto eu achei né? e às vezes isso vira um padrão eventualmente todo mundo distorce a terapia vai se preocupar quando você começa a distorcer como padrão aí esse padrão a pessoa precisa identificar esse padrão de funcionamento cognitivo que ela tem e sugerir para ela falha onde cabe uma interpretação como vai dizer o Pony Carré um tuósofo da ciência cabe em outras vamos tentar ver essa situação por outro ângulo no início é difícil o terapeuta cognitivo vai ensinar a pessoa que outras interpretações são possíveis por isso que a terapia ela tende a ser mais reduzida em termos de tempo porque você está ensinando a pessoa a ser o seu próprio terapeuta de alguma maneira ele tem que aprender a olhar para o seu funcionamento eu acho que estou distorcendo vamos tentar mudar isso aqui então eu tenho as interrompções elas não são elas podem funcionar melhor com alguém ou pior isso também depende do estilo de cada pessoa eu preciso às vezes insistir eu lembro de um caso uma vez em que a pessoa entrava em sofrimento que ela tinha que dar assistência para o ex-marido que era uma pessoa muito difícil ela entrava em sofrimento ela estava em um quadro de depressão e às vezes ela chorava porque ela não vou aguentar mais ir para a casa do fulano há um momento em que depois a gente depois de algumas sessões a gente tentando uma reestruturação e aí eu descubro que ela gostava muito do lugar do bairro onde ele morava porque era o bairro onde ela morava quando estavam casados e ela conhecia todo mundo e era um lugar que ela podia ir para a praia e não sei o que e ia lá e aí a gente mudou a palavrinha ao invés de ir para a casa do fulano ela disse assim por que você não pensa não coloca na sua cabeça que você está indo para o Leblon um bairro de praia você está indo para o Leblon pensa aí você está indo para o Leblon aí ela disse nossa como eu fico feliz de pensar que eu estou indo para o Leblon porque aí não entravam as imagens de sofrimento do ex-marido mas de tudo aquilo que vinha com ela e ela começou a manejar porque a gente maneja com imagens com pensamentos com frases ideias são recursos que a gente utiliza para ver o que vai funcionar a reestruturação é uma técnica é uma das técnicas é claro que você vai tendo técnicas para transtornos específicos então cada transtorno vai ter aí o seu conjunto de técnicas mas a reestruturação digamos assim é como se fosse um genérico muito bom desde que bem é utilizado vai aí muito da criatividade das pessoas que estão envolvidas porque você tem que pensar em alguma alternativa e ver o que vai funcionar às vezes não funciona você tem que buscar outra coisa não pode desanimar e Ângela assim caminhando já para os finais passa para a gente alguns resultados positivos que foi legal utilizando a TCC até inclusive até os seus estudos se puder dar uma geral para a gente o que tem de evidência que no qual a TCC foi teve resultados positivos olha aí eu acho que talvez seja melhor porque eu não estou eu não sou autora desses artigos mas talvez valha a pena as pessoas olharem se quiserem ter certeza de que ela é uma base de conhecimento digamos assim relativamente sólida talvez valha a pena vocês consultarem bases de dados que são públicas e de alta qualidade por exemplo já que a gente falou de prática baseada em evidências vocês tem a revisão Cochrane que onde você vai encontrar artigos de revisão sistemática o que que são revisões sistemáticas são é quando um grupo de pesquisadores resolve pesquisar todas resolve investigar quais são as pesquisas que foram publicadas sobre um tema aí responde se há uma pergunta será que TCC tem tem evidências ou tem bons resultados para depressão essa pode ser uma boa pergunta numa revisão sistemática e aí vocês vão correr atrás de revisões sistemáticas vão ter revisões sistemáticas usando um método Prisma usando a revisão Cochrane que é mais rigorosa ainda é a APA a 12ª divisão utiliza muito as revisões Cochrane para poder dizer que um tratamento é eficaz pouco eficaz medianamente eficaz então quando vocês olham para isso vocês vão ver que não sou eu eu dei o exemplo do grupo lá de tabagismo mas a gente tem os grupos essas grandes revisões onde vocês vão ver que a TCC é muito eficiente com tratamento de insônia eu atendi casos de insônia eles realmente são muito bons os resultados são bons com depressão então ela é excelente ela é excelente aí você utiliza uma técnica mais comportamental que é da ativação comportamental você vai ter que ela é muito eficiente nos casos de toque e aí o padrão ouro de tratamento pode ser uma exposição e prevenção de respostas de técnicas mas vejam só isso não é isso não é regra de bolo porque não adianta o cliente fazer uma técnica se ele não entende o mecanismo a partir do momento que ele entende que você faz uma psicoeducação e ele consegue perceber claro com a ajuda do próprio terapeuta talvez a gente possa tentar de outra maneira fazendo pequenos ajustes porque os ajustes sempre precisam ser feitos senão eu vou vou encorrer naquela naquela situação triste que é narrada até nos livros de conceitualização da abordagem procrustiana o que é isso? é alusão ao leito de procrusto que era um na mitologia se narra que ele é uma ele é narrado que ele é um os viajantes passam não é ele dá abrigo aos viajantes ele oferece o leito só que os viajantes não sabem que se a pessoa não for exatamente do tamanho do leito coisas horríveis vão acontecer se a pessoa tiver as pernas mais compridas que o leito oferecido o procrusto vai lá e corta as pernas para caber dentro do leito ou se ela for muito pequena ele estica quebra os olhos mas ela tem que entrar no leito isso é uma maneira irônica de dizer que eu tenho uma teoria e é isso que motivou a digamos assim a construção da TCC pelo Beck ele era um psicanalista só que a teoria psicanalista não estava dando conta dos fenômenos que ele observava ali na prática clínica ele via que as pessoas narravam coisas que não estavam ali compostas na teoria ou contempladas na teoria de uma maneira quase que procrustiana ou seja se a minha teoria não explica os fatos pior para os fatos pior para o mundo não eu é que tenho que fazer o ajuste da teoria então o ajuste da teoria para cada sujeito ele tem especificidades ele vai ter comorbidades o que eu vou negociar com ele ele pode ser ele pode ter toque depressão como é que a gente aborda a primeira vez ele pode ter um pucurri de coisas um mix uma salada fruta eu vou escolher o que junto com ele até pela experiência que eu tenho olha é mais fácil eu tratar da depressão primeiro depois eu vou para um toque implícito que é mais difícil de eu lidar então eu vou ter que ter esse manejo esse conhecimento para ajustar o modelo à aquela pessoa então não dá para só falar das técnicas porque senão a pessoa vai dizer ah tá bom então eu para isso eu vou usar tal técnica não funcionou sim porque ela nem sempre é só ela é dada de uma forma assim sem um pequeno ajuste eu preciso fazer o ajuste às especificidades eu tenho que fazer uma anamnese conhecer a história de vida daquela pessoa se ele já tentou fazer aquilo ou não isso é um outro complicador já tentou fazer exposição e prevenção de respaldo eu tentei então eu vou ter que ajustar melhor essa técnica porque ou ele fez mal feito mas isso já estragou um pouco é como tomar um antibiótico tomei um pouco já estragou melhor que não tivesse tomado então tem que tomar com cuidado para não ter efeito iatrogênico efeito reverso de um tratamento não é isso que a gente quer e por curiosidade Angela ainda nessa questão sobre resultados positivos você tem contato com algumas linhas de pesquisas que eu tive contato que está crescendo bastante em relação à utilização do TCC em dores crônicas sim você já ouviu falar claro não o TCC é padrão ouro para dor crônica já tem revisão sistemática sobre isso revisão Cochrane então você pode ir lá e funciona é muito interessante e se você falar assim mas tem grupos de pesquisa tem você tem grupos da Ampep que trabalham com terapia cognitivo comportamental e abordagens afins porque eu acho que ela é um grande guarda-chuva talvez ela seja mal interpretada alguns falam que nós temos as terapias contextuais e isso para mim é assim gente se a gente lê o Beck e o tempo todo ele é contextual eu não tenho como aplicar um modelo se não levar em consideração o contexto talvez assim tenham lido alguns capítulos mas ele não é ele não tira o contexto ele vai inclusive reformulando ampliando a TCC então você tem grupos de pesquisa da Ampep que trabalham com isso eu também sou editora da revista brasileira de terapias cognitivas e eu tenho o prazer de ver uma série de publicações empíricas algumas teróricas e também muitas empíricas dentro dessa área com resultados bastante semelhantes ao que a gente vê no mundo mundo afora então você tem produção brasileira com dados que são avaliados obviamente por pares cegos mas eu tenho avaliação duplo cego na revista então muitos trabalhos de produção usando TCC e abordagens afins com resultados excelentes é uma ela está está colocando a cara a tapa por isso que as pessoas podem inclusive propor novas variações dentro mas não até onde vai a minha análise sem mudanças sobre a base epistemológica filosófica e epistemológica e aí eu não vejo mudanças mas você vai vendo adendos que estão dentro coerentes estão coerentes ao modelo proposto pelo BEP inclusive acho que é uma crítica que às vezes a gente vê a prática baseada em evidência como se fosse assim é uma coisa quadrada é um protocolo fechado super o pessoal fala positivista mas a gente vê que tem esse papel fundamental de adaptação ao indivíduo de que a parte clínica não é simplesmente seguir um protocolo análise de risco tem análise de risco benefício tem outros fatores e aí a grande questão acho que é a última pergunta que é como encontrar bons profissionais que trabalham com o TCC tem algum caminho tem algum tipo de formação específica ou algum banco de dados alguma coisa que as pessoas eu sinto às vezes isso que nem você falou lá no início tem pessoas que usam só o nome mas como um rótulo porque tem uma certa evidência hoje em termos de mercado em termos de procura então como é que a gente pode quem está ouvindo aqui buscar profissionais de qualidade que trabalham com o TCC olha Caio acho que essa sua pergunta é muito oportuna então eu vou falar o seguinte de forma bem concisa nós temos a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas ela é a principal entidade de âmbito nacional reconhecida internacionalmente como aquela que agrega os teóricos que trabalham com terapia cognitivo comportamental eu vou ser a próxima presidente já fui eleita vou assumir ano que vem no momento atual o doutor Wilson Melo que está conduzindo a nossa AFBTC e a AFBTC além dos seus associados ela tem ela certifica alguns profissionais mediante uma prova essa prova ela essa certificação ela é renovada a cada cinco anos porque você tem que dar de alguma maneira alguma alguma evidência de que você está se atualizando de que você está se aprimorando que você está ali naquele naquele no caldo da ciência e essa prova para quem ingressa para quem tem a certificação então é certificado pela AFBTC basta entrar na página da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas eu acho que é fbtc.org.br basta entrar ali e procure um terapeuta certificado a certificação ela é de âmbito nacional então a federação certifica no âmbito nacional e a gente afere a prova você tem uma prova prática você tem uma prova teórica de títulos e você vai afirmar o básico do básico agora é óbvio né Caio que quando você está ali no no consultório eu não tenho aquele olho olhando se o terapeuta está empregando o conhecimento que ele mostrou que ele tinha na prova isso aí é passo para outro podcast porque é aderência ao modelo o quanto eu estou coerente eu posso eu posso conhecer muito da TCC mas você garante que eu Angela estou usando os cânones específicos ali da TCC talvez você reduz o risco talvez de ter essa variabilidade muito grande você sabe que a pessoa conhece você sabe o cara sabe agora o que ele está fazendo ali aí é um outro problema que é a aderência do terapeuta ao modelo isso aí é um outro viés na pesquisa que a gente tem porque às vezes o problema não é do modelo o problema é de o quão aderente ao modelo o terapeuta é e aí isso pode interferir nos dados que eu estou recebendo tá bom muito bom eu espero que tenha sido útil não sei com certeza foi muito boa a conversa foi muito boa Angela mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade por esse papo eu te agradeço foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que me é tão caro que na verdade norteou toda a minha vida acadêmica e ainda norteio não é e que me faz tão bem que eu gosto tanto eu é que posso só posso agradecer pela oportunidade de estar falando de alguma coisa que está aqui no coração beleza excelente obrigado Angela valeu pessoal falou galera até a próxima tchau tchau pessoal obrigado por ouvir esse episódio até o final se você gosta do nosso trabalho não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso apoia-se você encontra o link na descrição do episódio tornando-se apoiador você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos e depois